Oração de Bert Hellinger para os antepassados do sistema familiar Gratidão queridos pais, avós e demais ancestrais por terem tecido meu caminho Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos que de alguma forma são hoje a minha realidade A partir deste ponto e com muito amor dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas Dou luz à raiva, às partidas prematuras, aos nomes não ditos, aos destinos trágicos Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós Dou luz à alegria, às histórias repetidas várias vezes Dou luz ao não dito e aos segredos de família Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos e entre irmãos E que seja o tempo e o amor que volte a unir Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza A todas as crenças desestruturantes e negativas que permeiem o meu sistema familiar Aqui e agora semeio uma nova esperança, alegria, união, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, amor e amor Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante Cobertas com um arco-íris de luz que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte Assim seja, agora e sempre assim é